eu tô aqui com meu amigo empresário de sonorização de vitória santuantão conhecido no estado todo dj marconi que vai montar a estrutura da segunda festa da saudade dj como é novidade tudo certo tudo pronto esse ano a gente vem com a novidade né toda a parte de sonorização da nossa empresa para essa festa o segundo ano super o ar que já trabalha a gente já está já trabalha com ele no estado de pernambuco inteiro né e esse na gente vem com a novidade vem com som vem com iluminação cênica vem com toda a parte estrutural da parte da de dentro do evento e esse ano vai ter mais novidades é e vocês esperem e vocês vão ver no dia do evento que dj a sua a sua estrutura sua empresa é reconhecido pousar quando é quando fala marcar é quando fala marcar o negócio melhor então é verdade é festa garantida vocês vão gostar do novo sistema que a gente vai implantar no evento vai ser um evento topado então vale da saudade segunda festa da saudade segunda festa da saudade tá bom vamos embora um abraço valeu